Oi pessoal, eu sou a Kêmula e eu caço histórias. Mas antes de começar a contar uma dessas histórias que eu cacei sobre os maravilhosos feitos dos orixás, eu tenho um convite para te fazer. Você que está aqui, que está vendo esse vídeo pela primeira vez, conhecendo aqui o canal do Caçando Histórias, eu te convido para se inscrever no canal. É só clicar nesse botãozinho vermelhinho que tem aqui embaixo, tocar o sino das atualizações para saber sempre quando eu trouxer um vídeo novo. Bom, convite feito, agora eu vou trazer o meu instrumento mágico que me ajuda a contar as histórias. E quando o meu adjá começar a tocar, é sinal que a história vai começar. Sabe o que os mais antigos contam? Kiko, a morte, um dia resolveu levar todos os moradores de um povoado. Não poupava nenhum. Ela criou várias armadilhas e quem caísse nelas era levado. Mulheres e homens ficavam desesperados e já não sabiam mais o que fazer. Tentando encontrar alguma solução, foram até Urumi lá e foram pedir ao grande sábio para que ele consultasse Ifá, o grande oráculo, para saber um jeito, uma forma de poder sair daquela situação. E assim foi feito. Urumi lá olhou, consultou o oráculo e disse Somente Ibeji, apenas Ibeji vai conseguir vencer Iku. O povo olhava, não é possível. Mas Ibeji, aqueles meninos, aquelas crianças, aqueles gêmeos que são filhos de Oxum. Ei, falou que eram eles. Mas como é que pode? Aquelas crianças só pensam em brincar. Não para e são traquinas e são atrevidas. Essas crianças afoitas vão querer vencer Iku. Vão nada. Teve esse momento de desconfiança. Mas logo depois, eles voltaram atrás. E lembraram que Urumi lá nunca havia errado. E resolveram confiar. O tempo passou e eles foram procurar Ibeji. As crianças aceitaram, mas colocaram algumas condições. Disseram que se vencessem Iku, eles queriam muitos presentes, muitos quiabos, doces e gostosos. Ah, e também eles nunca mais iam querer ser impedidos de brincar. Então, os Ibejis foram no caminho. Ali no caminho onde Iku costumavam pegar suas vítimas. E levaram junto consigo também, seu irmãozinho mais novo, Idoú. Foram todos, juntos, felizes. E eles tinham um poder mágico. Na verdade, eles tinham uma grande surpresa. Que era um tambor. Um tambor incrível, que tinha poderes maravilhosos. O poder de encantar as pessoas. Com esse tamborzinho, é que eles poderiam vencer Iku. Um dos irmãos. Um dos gêmeos. Foi na frente. Foi na frente, levando o tamborzinho e tocando, 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 tocando. Echwí! E o SI Therapy, ao perceber aquele menino, tocando aquele tambor tão bonito, logo pensou, He He! Eita! É agora que eu vou levar esse menino. Eu ainda vou ficar com o tamborzinho só pra mim. He! mas não é que ele começou a sentir uma vontade de dançar ele começou a dançar, dançar e não conseguia mais parar e era uma animação, ele queria dançar todos os ritmos o tempo todo e ele dançava, que dançava, batia palmas mas não percebia que um irmão ia e o outro voltava um irmão ia e o outro voltava os gêmeos trocavam e o tambor nunca parava o tempo ia passando e a empolgação, que era muita, começava a diminuir porque ele estava ficando cansado, muito cansado nossa, mas é que é muita dança, eu não consigo mais dançar é tanta dança, é dança que dança, é dança que dança ele começou a pedir, ele foi pedir ajuda pediu por favor, ele implorou parem com esse tambor e percebendo que Iku poderia estar falando a verdade os beijos então tiveram ideia, resolveram fazer um acordo conversaram com Iku e disseram que tinha algumas condições para poder parar de tocar eles disseram que queriam que Iku tirasse todas as armadilhas do caminho para que ninguém fosse levado sem ser a hora certa Iku que continuava a dançar, já sem jeito, já sem ânimo, já todo desanimado, resolveu aceitar ah, mas não parou por aí não, para parar de tocar o tambor Iku nunca mais, mas nunca mesmo poderia levar alguém na hora que quisesse somente na hora certa, na hora que fosse necessário Iku prontamente aceitou, já não aguentava mais dançar ele já estava cansado, não sabia mais o que fazer e aí o tamborzinho foi parando de tocar, parando de tocar, parando de tocar até que parou e foi dessa maneira, desse jeitinho, que os beijos venceram a morte venceram o Iku e começaram a ganhar muitos presentes doces, carurus feitos com quiabo muito gostosinho e foram reconhecidos como grandes orixás ah, e sabe, tem mais eles deixaram uma grande lição para nós que as crianças e o som dos tambores podem salvar o mundo aí, na porta, de beijoijo aí, beijo, ouro aí na porta, de beijoijo aí, beijo, ouro aí